Se eu pudesse, por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, chega perto do bem, sem medo, chega mais, meu coração, vem ouvir, esse sem medo, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, como eu gosto, do teu cheiro, do teu jeito de flor, não negar para o peixinho, naquilo e me perdido de amor, chora floro, chora filme, chora o medo, eu cantor, Chora manso, bem baixinho Esse choro falta o diálogo Chega perto, vem, vem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse serredo Escondido, achando mais o lado Quando farás tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha hora, nossa, que atriba Eu esqueço até do futebol Sem depressa, bem sem medo Foi pra ti meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido no choro, cansando Lá no fundo do meu coração Ai, 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 ai Amém Obrigado.